Salve, salve galera! Eu já sei, você abriu esse vídeo porque você quer assistir logo o tutorial do toque do berimbau. Calma, deixa eu dar um recado pra você primeiro. Você sabia que você pode estudar berimbau junto comigo? É, isso mesmo. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que você pode acessar o curso de berimbau online. 40 horas pra você estudar em casa, no momento que você quiser, o tempo que quiser, que o curso tá lá disponível pra sempre pra você. Acesse o link aí. E outra questão, você já sabe, se inscreve no canal, vai lá, ativa o sininho, e aí eu vou te convidar, você que gosta de tutorial de toque do berimbau, a salvar a playlist, você vai em playlist, você vai ter a playlist de toque de berimbau, você salva essa playlist, porque toda vez que eu acrescentar toque de berimbau nessa playlist, vai aparecer na playlist que você salvou também. Então, se inscreve no canal, salve essa playlist e vambora, vamos nessa, vamos estudar os toques de berimbau. Ah, nesse vídeo, o toque de berimbau que você vai aprender é esse. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. E aí, curtiu? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Não esquece de uma coisa, acesse os links aí na descrição desse vídeo, segue o Berimbau em todas as redes sociais. Ó, aqui na descrição desse vídeo também tem um link tree, você pode acessar todas as redes e ficar ligado que eu venho desenvolvendo aqui no estúdios com o Berimbau em Berimbau. Se você ainda não conhece, somos todos capoeira, acerta lá no Instagram da somos todos capoeira, para você conhecer essa marca que veste aqui, para a gente dar o apoio ao canal Berimbau em Berimbau, mas quer vestir você também. Valeu! Acesse os links, axé!